e tamo junto pessoal aqui ó tá ventando demais na roça hoje e eu tô aqui ó na plantação de couve-manteiga para tirar mudas para mandar por parar para cidade de castanhal essas mudas que vão por Luiz Erlã Luiz tirando suas mudas aqui agora são uma hora da tarde já já postar no correio para daqui quatro dias tá chegando aí para vocês tá bom eu tô aqui ó na plantação de couve-manteiga da horta do Rogério que vou mostrar para vocês a semana passada eu tava por aqui ele me falou que ia passar uns mata-mato na couve e agora vou te mostrar como secou bem aqui o mata-mato que ele aplicou eu mando para vocês aí em média um quilo de mudas vai em média aí de 40 a 50 mudas depende muito do tamanho e essa aqui ó eu tava falando para o Luiz plantou uma mudinha dessa daqui na sua roça com 40 dias ela já vai tá um pegando já vai tá dando brotos dessa desse tamanho aqui mesmo com 40 dias vai tá dando um broto desse tamanho você vai tá desbrotando ela e enchendo a sua roça aí ó em seis meses você tem uma plantação do tamanho dessa daqui com as mudas dessa é super em conta que eu falo para todo mundo e aí ó você vai desbrotando umas grandinha outras menorzinha mas ó é ótimo para você plantar você pode fazer um viveirinho plantar elas e depois replantar ou já pode plantar direto na terra aí depende de como plantar o seu espaço aí de trabalho ó essa aqui já é grande ó Tchau, tchau. 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 Tchau, menino. Tamo junto aqui, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A semana passada ele estava adubando aqui com ureia e esterco de galinha e aí passou o mato também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.